oi gente local arranjos hoje vou ensinar vocês um arranjo com essa flor que é a brinco de princesa essa daqui vocês adquirem essas formas na mão de evoninha eu vou deixar o telefone dela ela vende nesse material na termoplástica essa daqui já comprei pra folha eu estou fazendo bastante arranjo com ela e ela é boa que ela já vende inteira assim com três aí você já queima de uma vez só você já queima três eu vou deixar no vídeo no final do vídeo o número de vânia pra você entrar em contato vamos lá aqui essas sobras tá vendo essas sobras de arranjo aí você coloca aqui nem precisa arriscar porque era tão eu só faço assim tipo uma rodinha se você não quiser você nem precisa colocar ela você só faz isso ó faz essa rodinha tá vendo aqui também sobra qualquer pedacinho dá pra fazer ela é por isso que sempre friso que eu não jogo nada fora esse daqui mesmo espera assim tudo eu utilizo pra jogar dentro do arranjo vamos lá vamos colocar aqui no frisador gente obrigado a todas aí viu pelo carinho de estar sempre comentando nos meus vídeos é tem um tem pessoas que estão compartilhando no facebook eu agradeço muito viu pela ajuda essa é uma grande ajuda para a gente que fazemos vídeo ó tá vendo como ela ficou vou falar mais alto um pouquinho porque minha mãe falou que eu tô falando muito baixo nos vídeos e realmente tem vídeo meu que quase não dá para entender o que fala fala baixinho então vou começar a falar mais alto minha mãe é minha orientadora minha mãe é minha orientadora tudo que ela vê assim ela tá falando comentando vou colocar aqui de lado aí você vem aqui ó recorta ela já tem o formato dela mesmo ela fala tá falando que eu tô falando muito baixo aí você vem aqui ó tá vendo eu tenho 41 anos mas tudo que minha mãe fala para mim eu acato e obedeço por quê porque uma mãe ela nunca dá por mais que a gente acha que o conselho é ruim naquele momento a gente pode até não se agradar com o que fala não que eu tô falando que eu não me agradei com isso que ela falou me agradei muito que eu sei que ela quer o melhor para mim mas a gente tem filho que às vezes a mãe fala uma coisa e não se agrada aí mas por mais que não lhe agrade naquele momento mas uma mãe nunca fala algo para ser ruim para um filho por mais que não agrade o seu ego mas é sempre o nosso bem eu tô parecendo uma psicóloga né gente todos os meus vídeos mas eu sou assim mesmo ó todas as duas cortadinhas tá vendo vamos cortar essa daqui que eu também queimei tá vendo agora vamos passar para a folha que é essa daqui eu vou pegar um pedaço de de EVA verde coloca aqui em cima aí vem aqui ó coloca aqui em cima eu gosto de colocar essa parte porque se o EVA não for bom ela fica quando ela frisar ela não vai encolher e se ela vier a encolher ela vai ficar no tamanho ideal não vai diminuir tanto que a flor que deforme o formato da flor aí você vai fazer o que risca aqui tá vendo se você tiver só um pedacinho eu vou ensinar também por exemplo você tem só um pedacinho desse aí você fala mas um pedacinho desse não é o formato dessa flor mas não tem problema nenhum eu vou ensinar como vai dar certo também você corta mais ou menos do tamanho que é aqui vamos lá recortar essa daqui e eu vou frisar as duas uma inteira no formato que é a flor inteira e uma que só tinha um pedaço que as vezes você fala ah só tem um pedacinho de EVA verde mas dá para você aquecer e frisar em um em um compartimento desse só e fica legal aí você já tem uma folha não joga fora aquele pedacinho de EVA vamos lá vamos frisar aqui agora eu tenho que lembrar que eu tenho que falar alto ai senhor mas estava mesmo realmente tinha vídeo meu que ó ó tá vendo as três agora vamos colocar aqui vamos frisar aquele pedaço que a gente fez que você aproveitou um pedacinho de EVA você vem aqui ó em qualquer lugar não precisa ser só nessa parte que eu coloquei pode ser nessa pode ser nessa dá certo também você não vai ai ó tá vendo não vai jogar um pedacinho de EVA fora porque não é o mesmo tamanho não tem nada a ver só é saber frisar cortou colocou ali deixa eu ver aqui a noção do cheiro vamos lá vamos lá vamos recortar ela aqui primeiro ela para vocês verem que não tem diferença nenhuma de um pedacinho para uma inteira agora vamos passar para a inteira é a inteira você vai fazer isso ó desemenda ela eu gosto de desemendar porque para mim não dá para recortar inteira não tem gente que recorta mas eu mesmo não aconselho não tá vendo a mesma coisa que diferença tem dessa para essa nenhuma vem aqui agora você vai pegar aquele arame encapado aqui ó aí aqui você pega esse arame ó você vem aqui coloca aqui ó eu já gosto de medir primeiro antes de cortar para que você não corte a mais então prejuízo aqui desse tamanho aí você vem aqui agora pega a cola pega a folha tá vendo para esse cachinho eu vou utilizar três folhinhas dessas três folhas a não ser que você queira mais né aí vai ficar a seu critério se você quiser colocar mais folhas não tem problema nenhum coloca e fica bonito eu vou colocar só três agora vou deixar as folhas aqui de lado pegar os pestilhos aqui vou pegar esses pestilhos ó que você compra na casa de artesanato ó tá vendo e agora vamos pegar aqui aquela flor no caso eu vou eu vou confeccionar dez flores dessas dá um pinguinho de cola aqui vem aqui e faz isso só isso tá vendo tem a vermelha que eu já tinha queimar frisado recorta aqui também tá vendo esse cachinho também pode fazer com ela tem gente que usa ela para como é buquê de ro de noiva aí para fazer complemento no meio das rosas maiores coloca ela ela faz várias coisas enfei de geladeira eu faço a decoração de vasos para complementar assim um bocadinho um bocado de coisa eu faço com ela faço boneca também faço um bocado de coisa arranjinhos tem tem um vídeo também que tem meu agora não é com ela é com a hortência depois eu vou até fazer um vídeo que está muito escuro ó mesma coisa aqui ó um pouquinho de cola como eu vou utilizar dez aí por isso que eu já frisei aquelas e deixei frisada só na hora só para recortar para vocês verem mais um pouquinho mais um pouquinho outra pestilha só uma gotinha de cola e desce tá vendo aí eu peguei aqui vários pedacinhos e fiz todos coloridos também pode ser só de uma cor todo vermelho eu já fiz já fiz também lembrancinha por dias as mais com ela eu faço também complemento dos meus arranjos arranjo grande aí eu chego e complemento ela embaixo ó aqui você já fez as dez você vem aqui só unindo só é os não tem segredo ó pega elas aqui e vai só unindo e acertando embaixo ó vou colocar bem aqui uma amarela e lá já tem aqui vou pegar uma branca agora o tanto que você quiser aí fica a seu critério se você quer a mais a menos as cores também depois você vai pegar aqui ó já uniu aqui acertou vem acerta aqui ó pega aqui ó acerta direitinho vai ficar depois você acerta uma tá mais baixa outra mais alta aí já acerta pega a fita floral e vem aqui ó faz isso aqui ó no cachinho pronto já ficou aqui depois você vai fazer isso aqui ó abrir ele ou então se você quiser deixar ele fechadinho assim aí fica a gosto seu mas no caso antes que eu vou fazer eu vou abrir ela assim eu vou deixar ele assim mais abertinho um pouquinho agora vamos colocar ele aqui de lado de lado eu já tinha feito mais dois vou tirar essas coisas aqui de cima para não atrapalhar vou pegar um pedaço de arame desse arame ó 18 acerta ele aqui acerta ele que ele vem enrolado né ele fica todo como uma rota mesmo aí você vem acerta deixa ele certinho assim você vai pegar aqui agora dobrar aqui a ponta pega um dele aqui ó tá vendo? um cachinho vem com a fita floral enrola aqui ó ou pode ser também com a com EVA se você quiser fazer ele todo em EVA no caso eu vou utilizar a fita floral mesmo mas se você quiser também pode ser com a com o EVA aqui aí você vai fazer o que aqui agora você vai pegar aquelas três folhas que a gente frisou ó vem aqui embaixo tá vendo? não sei se tá dando coisa legal vem aqui embaixo ó aqui centraliza aqui e coloca as três ó uma de frente a outra vem assim ó centralizou depois você olha se tá na altura certa vem aqui com a fita floral ó e vai puxando bem e apertando ó e vai puxando bem e apertando ó na medida aqui de quatro quatro dedos ou cinco aí vai ser o terceiro você vem aqui e vem com outro cachinho tá vendo? dá uma dobradinha nele assim ó embaixo ó ó faz só só esse movimento ó tá vendo? dobra ele um pouquinho aqui ó o cacho pra que ele fique assim pra quando venha colocar aqui ele fique melhor aí agora você vai novamente pega a fita floral e vem ó coloca aqui enrola em seguida você vai pegar a folha aqui eu já tinha feito mais pra adiantar o vídeo e faz o mesmo processo coloca uma depois a outra tá vendo? vê se tá na mesma altura uma ponta com a outra tá vendo? uma ponta com a outra vem aqui ó coloca a terceira faz o mesmo processo enrola pelas três aqui pode ser o tanto de folha que você quiser o tanto de flor também que você quiser se você quiser o cacho menor o cacho maior aí vai ficar a gosto seu pega o terceiro cacho no caso eu tô fazendo assim três cachos em cada galho isso aqui foi ideia da minha mãe fazer um galho com essas florzinhas Dona Sônia sempre tá me dando dica aí aí as pessoas falarem ela já fala tanto na mãe gente a gente tem que tem que agradecer a Deus em que nossa mãe é a gente não vai ter pra vida toda então temos que dar honra enquanto temos porque a gente tem gente que não liga pra mãe mas quando vai chegar uma época que vai ter sede de ouvir a voz da mãe e não tem mais então por que não dá não dá amor não dá carinho da forma que você pode ajudar no que você pode agora enquanto você tem né eu não sei por que Deus tá me tocando pra falar isso não sei mas aí tem pessoas que falam o vídeo dela é mais para ô gente não é pra aconselhar não eu não sei por que Deus tá me incomodando pra falar isso agora mas eu tô sentindo e eu falo ó tá vendo terceiro cacho ó aí agora você vem acertando aqui ó deixando aqui desse jeito e deixo aqui ó desse jeito terceiro cacho aqui eu já fiz três mais dois tá vendo mais dois cachos eu não vou colocar eu não vou colocar no caqueiro porque eu não tô com caqueiro ainda gente meus caqueiros não chegaram ainda ó mas aqui dá pra vocês terem uma noção de como vai ficar ó tá vendo os três os três só está dando pra ver aí ó os três tá vendo bom aí ó como tá ficando ó os três galhos como ficaram ó tá vendo um galho dois galhos vou tirar esse aqui dois galhos e o terceiro galho aí você vai fazer o que? você vai só unir ou colocar assim tá vendo colocar assim um do lado do outro e também agora aqui você pode acrescentar a folha do coqueiro ou a folha da orquídea embaixo e fazer um vaso bonito aí vai ser coisa eu tô ensinando só galho porque eu não tô com caqueiro não tem como eu armar e aqui vocês podem fazer os caixinhos do tamanho que vocês quiserem aqui eu vou mostrar um trabalho aqui que eu fiz ó esse daqui tem um vídeo também ó aqui é com a hortência tá vendo? tem aquele tem outros também aí eu fiz o do vídeo tá meio escuro mas dá pra ver aqui foi com a hortência depois eu vou refazer e mostrar de novo gente espero que vocês tenham gostado curta compartilhe meus vídeos se inscreva como for inscrito o meu face é cal arranjos viu? quem quiser lá entrar meu face é cal e manda um beijo pra todas e no final do vídeo eu vou deixar aí o nome de Ivoninha pra vocês adquirirem e aí esse mês tá por 20 reais cada forma aproveite e faça sua compra viu? um cheiro e até o próximo